Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosana. Hoje eu quero mostrar esse aparador. Aproveitei algumas madeiras que eu tinha engordado. Aí gente, eu quando eu passo na rua, eu quando encontro essa madeira que vale a pena, eu sempre pego, porque nunca se sabe, né? Aí essa daí é que me serviu para fazer esse aparador e eu gostei muito. Estou pensando se eu vou pintar ou não, mas eu estou bastante satisfeita também com o tempinho, está bem legal. Essa baranta aqui é uma muda da minha, que está ali, a outra está no corredor. Aí eu fiz, ela estava tão cheia, gente, que a minha, que eu, essa aqui eu vou dar de presente para minha filha e a minha também está bem cheinha. Aí eu achei bem bonito, né? Coloquei a minha amostera, que ela estava ali no corredor e ela está bem comprida. Aí eu enrolei ela aqui, ó, como aquela está bonita. Minhas verdinhas estão se recuperando, né? Do calorão que estava. Elas estão ficando bonitas de novo. Olha a minha tapete de rainha. Ela estava bem maltratada, mas ela, como ela está ficando legal. E também as minhas samambaias. Olha, gente, está com um brotinho novo. Essa aqui também, olha. E essa aqui, olha, gente, que pecado. Ela ficou bem feinha, mas também está se recuperando. Aí eu coloquei a minha jiboia neon ali. Daqui a pouco ela começa a cair. Então vai ficar bem legal, né? O meu, o meu cantinho com o meu aparador. Achei bem legal. Isso aqui, gente, é de um, eu ando, eu passando na rua. Aí eu encontrei esse, como é que se fala o nome disso, meu Deus? Filtro. Eu encontrei um filtro na rua. Aí eu peguei, gente, eu sofri para carregar isso. Porque estava um pouco distante da minha casa. E é muito pesado. Eu fui sozinha para carregar. Aí a outra parte eu coloquei minha bougainville. Está ali para o lado de fora. Estou aqui no terraço. Mas pensa, gente, num bichinho pesado. Mas valeu a pena, olha, como ele ficou bem bonito com a minha maranta. Essa maranta é tricolor. E essa aqui é a maranta arriscada. Aquela é pavão. Eu já tirei também uma mudinha para minha filha. Por enquanto está sobrevivendo. Agora que a gente aprendeu, eu aprendi a lidar com elas. Eu passei para minha filha e a dela está lá sobrevivendo também. Meu pacová. O calor não danificou ele, não prejudicou, né? Porque o pacová é bem resistente. Minha N-Joy. Ela estava no vazio menor. Aí eu coloquei ela aqui nesse maior. Aí agora ela está ficando bonitinha, né? Porque sempre uma nova mudança mexe com as nossas verdinhas. E é isso, gente. Ontem eu peguei também na rua três gavetas. Três gavetas e uma de madeira. Essa semana eu fiz um... Nada a ver, né, gente? É, tem a ver com o que eu vou falar. Porque eu não vim mostrar minhas plantas. Vim mostrar o aparador. Aí essa semana eu fiz uma cômoda para mim. Eu tenho um... Agora só tenho que lixar ela e pintar. Ficou bem legal. No próximo vídeo talvez eu mostre como ficou ela para vocês. Tá bom? Ah, olha, gente. Gente, hoje também eu vi uma mesa. Eu vi um... É uma mesa. Parecia ser de vidro. É que eu ouvi. Botar ela no lixo, gente. Que pecado. Que pecado. Uma nova está tão cara. Madeira. Ainda mais ela parece ser de madeira boa. Mas fazer o quê, né? Tem gente que não sabe aproveitar as coisas que tem. E graças a Deus eu ultimamente estou aproveitando bastante. Estou aproveitando qualquer coisa. Feltro, madeira. Então a gente tem que... Se a gente tiver uma ideia, dá para recuperar. E do lixo passa ao luxo, né? Do lixo ao luxo. Olha como é que ficou bem legal. Diz aí que se vocês são também uma... São igual a mim, né? Que não pode ver uma madeira na rua que pega. Então, desejo que vocês tenham gostado do vídeo do meu aparador. Também da minha esverdia e se recuperando do calorão. E é isso. Um vídeo bem curtinho. Mas bem inspirador, né? Fiquem com todos com Deus. E um forte abraço para todos. E um forte abraço para todos.